A CIDADE NO BRASIL E o meu é... Vocês vão saber todas as novidades do Forró do Bom. E o meu é Aduílio do Bom, arroba hotmail.com, tá? E liga pra 93, pra FM 93 e pede o nosso sucesso, como eu, tatuagem no pensamento. E é isso aí, Forró do Bom com você na FM 93, no Twitter, na rádio e enfim, estamos ligadinhos.